VAMASI Ê Basi, dois VAMASI É o pior É o pior É o pior VAMASI VAMASI É o pior As pessoas vão ver Então a gente vai ficar E o pior É o pior Não, alguém, alguém É o pior Ele é o pior Ele é o pior Mas você não sabe que isso confe no meu pai no meu pai. Não sei lá. A gente não sabe o que não sabe o que é. A gente não sabe quem é que o casamento é que o casamento é que é a relação. A gente não sabe o que é que é. A gente não sabe que isso é que é que é. Não, 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 não. Tem que serão de eles de tudo. Não, não, não. Mas o que eu não lhe falo, Ele se lembra de vocês. Ele se lhe lhe. Aquele aqui está no meu. Ele se lhe lhe. Ele se lhe. Ele se lhe. Ele se lhe. Ele se lhe. É isso aí. É isso aí. eu mais amei que olha oi oi olha oi olha você é você que vai você vem meu você 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 Ami nita! Ki! Hê-tú nunca te o! Hê-tú nunca te o! Hê-tú nunca! Hê-tú nunca te o! Hê-tú nunca te o! Ami nita o! Camila a todos! Cápes! Hê-túnowéis! Cápes! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha que você vai ver, você vai ter cuidando do mundo? No, você vai ter cuidando do mundo. Você vê o o que você faz, o que você faz? Masi! 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 O que vai acontecer? Isso vai acontecer, a sua cor? Isso vai acontecer? Aí vai. Nós vamos fazer o... Masi! Não, não... Olha, eu acho... Masa, olha que... Parece que a gente não tem uma casa! Agora, o que vai acontecer? Então, está? Ei, não! Marcus, ai você pode ver seu celular. Deixe-me, Luiz. Você estava com uma música mais forte. O que você morreu na frente? Em primeiro lugar, você estava com muita coisa. Eu disse que não fez isso, você não tinha nada. Você estava com algo feito feito até lá. Você sempre tinha que ter feito. Você está com uma música muito boa. e aí boshon toke loveli a se já nada jibon kataia de a 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 Isso éve et hita. Como este é que se vê num umlaş mundialуб esse valor que seja? Bem, você vai extraordinar 궁as que JSOR que é pra você ter salido. Como essa cukra no liegen ou não... Ela fará que continuou a bat bacalhada para começar. Obrigada 따�o sen Huge euch veja.... A Shime é uma pessoa... ups ele aproximando... A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.